A ideia foi, por um lado, fazermos rapidamente a apreciação do plano do relatório de atividades relativamente a 2011. Eu acho que deve começar a ser regra na Universidade que nós possamos, logo no início do ano, fazer a avaliação do relatório de atividades do ano anterior. E, ao mesmo tempo, e já estamos atrasados em relação a isto, mas sempre estivemos na história da Universidade e na história do Conselho-Geral, preparar também o plano de atividades para 2012. Este ano estão dadas instruções no sentido do plano de atividades para 2013 ser aprovado em dezembro, que é o que tem lógica, isto é, antes do início do ano. E, por isso mesmo, há uma calendarização para a contribuição das várias escolas que, com a reitoria, vão preparar o plano de atividades. No passado, os planos de atividades eram planos de cada escola. Este ano, decidimos criar um plano de atividades global da Universidade. Tem muito mais sentido, de acordo, para utilizar a mesma metodologia e a mesma lógica, subjacente aos planos de atividades. E, como tal, estamos um pouco atrasados, mas, de qualquer forma, digamos, são três meses de atraso. E esta é a primeira vez que se faz a aprovação de um plano de atividades conjunto de todas as escolas. Esperamos que o próximo seja feito, como digo, em dezembro. Aprovamos também, em termos gerais, um plano estratégico. E esse plano estratégico é um plano preparado pelo Sr. Reitor, com base na sua visão de 2011-2014, e que teve muito em conta aquilo que foram as duas jornadas de reflexão estratégica que tiveram lugar no segundo semestre do ano passado. A ideia foi procurar nessas jornadas, que foi uma iniciativa que eu tive, no sentido de procurar mobilizar a Academia para um conjunto de ideias sobre os rumos futuros da Universidade. O Sr. Reitor fez a sua leitura relativamente ao modo como essas jornadas decorreram e o sentido que essa discussão teve. E a prova provada de que essa leitura é correta é que o relatório foi aprovado, o plano estratégico, peço desculpa, o plano estratégico foi aprovado, e, digamos, foi confirmada, digamos, a posição e a leitura que o Reitor faz daquilo que foi o sentido do Conselho Estratégico, da jornada de reflexão estratégica. Eu gostava, no entanto, de lhes dizer um ponto que eu acho importante, acho importante ser sublinhado, porque tem algo a ver com aquilo que nós consideramos a definição da identidade desta Universidade. Este plano estratégico aponta para esta Universidade uma linha. E esta linha é que a UTAD deverá ser uma Universidade com reconhecimento internacional na área das Ciências Agrárias, pela excelência do ensino e da investigação, potenciada transversalmente pelas diferentes áreas do conhecimento. Quero isto dizer que a UTAD não é uma Universidade Agrária. A UTAD é uma Universidade em que a dimensão internacional da sua referência agrícola funciona como elemento central, mas todas as outras áreas de conhecimento, numa perspectiva muito alargada, fazem parte de uma contribuição para isso. E, portanto, elas têm a sua própria dinâmica, mas há uma dinâmica que é reconhecidamente vista como central à identidade da Universidade. Julgo que isto não é nada de novo relativamente àquilo que esta Universidade sempre foi. não deixa de ser universalista no sentido de acomodar as questões das ciências da vida, as questões da enfermagem, as questões das engenharias, as questões da gestão e da economia, mas aponta, digamos, a vertente central da parte agrícola como um elemento identitário da Universidade. E pronto, no fundo foi isto. Fizemos também uma pequena proposta de revisão dos estatutos da UTAD que tinha a ver essencialmente com a questão do fim da Fundação Dom Diniz e a adaptação dos estatutos à Fundação Dom Diniz. E, bom, e depois fizemos uma discussão grande, uma discussão franca, uma discussão aberta, em que foram confrontadas várias perspetivas. E aqui há sempre uma mistura, que é uma mistura que eu acho até criativa, entre aquilo que é o trabalho do reitor e aquilo que é o trabalho do Conselho Geral. Às vezes a linha não é muito clara e entra-se inclusivamente na análise de casos particulares. Mas isso acho que para nós, por exemplo, para os membros cooptados, que são seis membros cooptados que vêm de fora, é muito útil termos um pouco também esta imagem da densidade do debate intra-universitário. E, portanto, acho que foi um bom Conselho Geral. Obrigado. 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 Obrigado.